Música Olá meus queridos amigos, muito bom dia, muito? Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia para todos vocês. Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do Benji. Vocês estão vendo diferente, dessa vibe maravilhosa, segunda-feira, início de maratona, gente. Início de semana, se você vai escutar daqui a pouco, 6h40 da manhã, estou meditando comigo, hoje à noite. 19h57 começa a nossa super aula e vocês vão amar, muita coisa nova. Mas eu estou gravando esse áudio, a nossa pílula, no domingo. Estamos fechando o nosso encontro, a nossa mentoria com os nossos alunos transcendentes, que sem os quais não teria pílula, não teria nada disso que nos ajuda, né? A manter todas as estruturas que nós estamos com elas, ajudar as instituições de caridade. E eles acabaram de receber um copo maravilhoso da equipe, com a seguinte frase, que vai ser o tema da nossa pílula de hoje. Você pode ter resultados ou desculpas, mas não os dois. Ah, gente, quantas vezes na vida você andou inventando desculpas, eu andei inventando as minhas e a gente não saiu do lugar. Não posso, não consigo, não é possível, não vai funcionar, isso não é para mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Acho ótimo. Quem sou eu? Estou velho, estou jovem. É impressionante como ser humano é especialista em inventar desculpa, né? Tudo vira desculpa na mente de quem quer ver o copo meio vazio. Tudo é motivo. Enquanto algumas pessoas vêm em uma situação e se utilizam dela para se motivar para alcançar os resultados, outros vêm em a mesma situação e é a justificativa para as desculpas. Tem gente, por exemplo, que mora longe de algo que deseja muito. E curiosamente essa pessoa se motiva ainda mais porque fala, eu vou conseguir chegar onde eu quero porque eu moro longe e eu vou valorizar minha conquista. E aí tem gente que fala, eu moro muito longe, então vou desistir porque é longe. É engraçado isso, né? Então, comece a pensar na sua vida quantas vezes que você poderia ter alcançado coisas que não alcançou, ter se conectado com a espiritualidade superior de um jeito que ainda não se conectou, porque ao invés de buscar o resultado, você preferiu desculpas. Desculpa para continuar com as mágoas no coração, desculpa para justificar porque que não melhora a ansiedade, desculpa para desistir de você, de outras pessoas, dos seus projetos de vida. É sério, gente, isso é muito sério. Se a gente for analisar, nós queremos muito o mundo de regeneração aqui na Terra, mas a gente se esquece que o mundo de regeneração é feito com pessoas regeneradas. E um ser humano regenerado nasce de uma mente, uma forma de ver, de sentir, de viver, de falar a vida, regenerada. Então, enquanto a gente fica inventando desculpas para não fazer a reforma íntima que nos cabe, para não caminhar na plenitude que Deus permite a cada um de nós aqui na Terra, nós somos corresponsáveis desse desequilíbrio do mundo. Ainda que você não se julgue, você faz parte disso e eu também. Porque, com certeza, a nossa miséria interior não serve a ninguém. Nossa mediocridade não serve a ninguém. Nunca se ouviu falar na história que a mediocridade de alguém enxugou a lágrima de alguém. Nunca se ouviu falar que a mediocridade de alguém fez com que um doente melhorasse, fez com que alguém que estivesse passando fome se sentisse saciado. Pelo contrário. Então, quando a gente se aceita, quando a gente acaba aceitando essa mediocridade, quase que não sai. A gente se mediocriza, quase que não sai. E aí a gente se diminui, esquece da nossa semente divina. Sabe, você esquece quem é você. Não foi o Cristo que falou, deixai brilhar a vossa luz? Não foi ninguém, foi o Cristo. Se você não concorda, é o que eu sempre falo com o pessoal aqui. Evolua, encontre Jesus e Deus e brigue com eles. Porque o ensinamento vem deles. Deixai brilhar a vossa luz. Porque eu e você temos luz, que por algum motivo não brilha. Por algum motivo a gente coloca, parece um tapume, tem uma resistência enorme de achar, eu não mereço, eu não dou conta, eu não consigo. E sei lá o que você fez de besteira no passado, o que todos nós fizemos. Mas pensa, se Deus que é Deus, nos dá misericórdia do recomeço, de reiniciar cada dia, porque que justamente você e eu vamos ficar duvidando disso e abraçar desculpas. Então cuidado, o tempo está passando. Porque cedo ou tarde, você vai escutar essa pílula quando você estiver no mundo espiritual. Eu já soube de algumas pessoas que ouviam a pílula aqui e estão escutando ela no mundo espiritual. Acredite vocês ou não. E o tempo passou. Cedo ou tarde vai passar para você, vai passar para mim, vai passar para todos nós. E são a certeza, o tempo passa de qualquer forma. A pergunta é, como nós queremos estar quando ele passar? Os próximos dois, cinco, dez, quinze, cinquenta anos vão chegar. A gente querendo ou não, mas se eles vão chegar com mais resultados ou mais desculpas, isso a gente pode definir. Então que Deus abençoe seu dia, ilumine seu coração, sua família, seus projetos, sua conexão com o divino, com o sagrado, com Deus, com tudo que é mais lindo na sua vida. Reforço o nosso convite carinhoso, para vocês estarem conosco na maratona essa semana. Todos os dias, seis e quarenta, estaremos meditando. Sete e cinquenta e sete da noite com as nossas superaulas. Mas mais importante do que isso, seja você. Pare de inventar desculpas e abraça os resultados que você pode ter. Muita luz e paz e com alegria de estar junto com essas pessoas incríveis que estão aqui na minha frente agora, mandando essas vibrações para vocês. Eu digo com muito carinho, até breve, até muito. Breve! Tchau, pessoal! Um dia você vai estar aqui, hein? Ai, um dia você que está nos escutando agora, que talvez não esteja entendendo nada, você vai estar aqui. Eu te espero. Essa é uma coisa que Deus tem me ensinado a esperar. Estou aprendendo. Eu te espero, o tempo que for necessário. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!